A votação pela volta do vestibular na UFSM começou com o ato de protesto do Diretório Central dos Estudantes, o DC, e de alunos em frente à reitoria contra o retorno do vestibular como forma de ingresso no ensino superior. A gente acha que é importante estar aqui, principalmente porque foi muito falado pela reitoria, pela pré-reitoria de graduação, sobre o vestibular indígena. O vestibular indígena é uma luta histórica dos povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul. É encabeçada por várias lideranças indígenas, inclusive o seu Augusto Tapé, que é a liderança maior nossa, que inclusive leva, a Casa do Estudante Indígena leva o nome dele. E nós achamos que é muito injusto que o nosso vestibular seja usado como moeda de troca pela volta do vestibular seriado. Na manhã desta quinta-feira ocorreu a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no nono andar da reitoria da UFSM, sobre a volta do vestibular. Estudantes, professores, técnico-administrativos e representantes de movimentos estudantis estiveram presentes manifestando contra essa forma de ingresso. Entre os problemas apresentados pelas pessoas contrárias, está a falta de diversidade na universidade e que o problema do ingresso não é o SISU, e sim políticas para a permanência dos alunos. Nós, como DCE, entendemos que o processo do vestibular é um processo que principalmente segrega e seleciona quem entra na universidade. Então, infelizmente, a Universidade Federal de Santa Maria vai perder um pouco o seu título de centro federal e vai se tornar regional. Tanto pelas questões é que quem vem de outros estados não vai ter interesse em se deslocar a Santa Maria e ter esse gasto econômico, ou não vai ter condições de dispor desse valor monetário para prestar o vestibular, como que a gente sabe que vai acabar segregando as pessoas que são de regiões mais distantes do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem isso como um processo muito regredido, muito ruim, para a vivência na Universidade Federal de Santa Maria. Durante a reunião, tiveram falas de diversos conselheiros, representantes estudantis e pró-reitores. Como o pró-reitor de graduação, Jerônimo Tibuch, que explicou o motivo da UFSM apresentar a volta do vestibular e do processo seletivo seriado como forma de aumentar o ingresso no ensino superior. Coletamos informações sobre todos esses pontos. Sobre o ponto de ingresso, nós coletamos diversas sugestões e a esmagadora maioria dessas sugestões, como a gente apresenta nos dados, foram sugestões que voltaram a um ingresso híbrido. Nós entendemos que se a universidade é diversa, o seu ingresso tem que ser diverso. E aí, esse entendimento é entendimento baseado em fatos concretos, em números, em aumento gradativo da evasão. Lembrando que a evasão é conjuntural, mas um dos fatores que influenciam a evasão é o ingresso. Antes de iniciar a votação, o DC pautou que sem a participação e a discussão da comunidade de forma ampla, como diálogo entre os cursos da universidade e sem a apresentação de um relatório detalhado que sustente os problemas do ingresso pelo Sisu, não pode haver votação. Os estudantes e técnicos administrativos e representantes sindicais que estavam nos corredores escutando a reunião entraram na sala. Após isso, o reitor declarou que a reunião foi suspensa e retirou-se do local junto com os conselheiros. Até o momento, a reunião está suspensa e a nova data será na semana que vem e que já vai começar pela votação. A coletiva de imprensa, que estava prevista para o final, também não ocorreu. A coletiva de imprensa, que estava prevista para o final, também não ocorreu.